Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. O Flamengo divulgou no início da tarde desta quarta-feira, dia 27, a lista de relacionados para a partida contra a Universidade Católica, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A novidade é a presença de Bruno Henrique, que se recuperava de uma tendenopatia no joelho e volta a ficar à disposição de Paulo Souza. Davi Luiz, por sua vez, foi liberado pela diretoria para resolver problemas pessoais e é baixa para o confronto. O camisa 27 retorna ao time após ficar de fora dos últimos três compromissos do Flamengo, contra São Paulo, Palmeiras e Atlético Paranaense. A comissão técnica rubro-negra vivia a expectativa de contar ainda com Ayrton Lucas e Mateuzinho, que chegaram a treinar no campo com o elenco, mas seguem de fora. Sem a presença de Davi Luiz na lista, a tendência é que Pabllo e William Arão formem a linha defensiva ao lado de Felipe Luiz e Isla, já que o Flamengo possui outros problemas no setor defensivo. Rodrigo Caio, em estágio final de trabalhos físicos. Fabrício Bruno, que ainda se recupera, deu uma pancada no pé na decisão do Carioca. E Gustavo Henrique, em transição para o campo, São Desfalques. Vitinho, ainda em tratamento e lesão na coxa, ainda deve ficar longe dos gramados nas próximas semanas. Matheus Franças, joia da base rubro-negra, teve que passar por cirurgia recentemente após fraturar a fíbula da perna direita e desfalcará o Flamengo por um período de 3 a 4 meses. Nesse cenário, a tendência é que Paulo Souza comece a partida com Santos, William Arão, Pablo, Felipe Luiz, Isla, Thiago Maia, João Gomes, Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Polêmica no Ninho do Urubu! O meiacampista Diego Alves se envolveu em um episódio polêmico na última terça-feira, dia 26, ao aparecer ironizando a presença do jornalista Vene Casagrande no CT rubro-negra. Classificando o profissional como, abre aspas, homem das meias palavras, fecha aspas, deixando-o constrangido na frente de todos que estavam no local. Ao ser questionado sobre a atitude do camisa 10 no programa Redação Esporte TV, o comentarista Aidano André Mota detonou o atleta e cobrou uma resposta da diretoria, abre aspas. O Diego, para mim, se igualou com os torcedores que foram para a porta do Ninho do Urubu oprimir os próprios jogadores. Um vexame, um jogador veterano que jogou na Europa, que não deveria se prestar a um papel ridículo. Um jogador que é um reserva sem espaço no time mais. Ele resolveu o papel de um torcedor, de um intolerante, oprimindo um colega jornalista. A diretoria do Flamengo deveria repreender o Diego, porque o clube estava recebendo o profissional nas suas dependências e deveria tratar esse profissional com o mínimo de educação e civilidade. Fecha aspas. Disparou. Aidano André Mota. E olha lá quem chegou. Jorge Jesus está de volta ao Rio de Janeiro, mas como ele mesmo enfatizou no desembarque nesta manhã de quarta-feira no aeroporto do El Galeão, vem como turista. Amplamente vitorioso sob o comando do Mengão, o treinador chega ao Brasil para acompanhar o desfile das campeões no Carnaval da Cidade Maravilhosa e rever amigos. Ao ser questionado sobre o regresso ao Rio, o treinador foi sucinto. Chego como turista. Ainda sem clube após a saída do Benfica, no final do ano passado, Jorge Jesus não confirmou o acerto com o Fenerbahçe, conforme foi vinculado por alguns veículos de imprensa. O ex-treinador do Flamengo disse ter tido um encontro com o presidente do clube turco, mas não cravou um acerto, dizendo que ainda analisará outras propostas antes de voltar aos trabalhos. De acordo com a imprensa europeia, o míster teria solicitado um salário de 10 milhões de euros por temporada, aproximadamente 53 milhões de reais, somando sua comissão além de um vínculo de três anos. Ídolo da torcida do Flamengo, Jorge Jesus foi questionado por uma jornalista setem acompanhado os jogos do time carioca e sinalizou positivamente, sem deixar de enaltecer a força da torcida rubro-negra. Abre aspas. E aí, quero que você deixe sua opinião nos comentários. Muita saudade do Mr. Jorge Jesus. E eu também quero que você deixe sua opinião sobre o acontecimento polêmico que aconteceu lá no CT do Rubro Negro contra o jornalista, ou então entre o jornalista Vene Casagrande e Diego Ribas. Deixe nos comentários. Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão.